Marcos, capítulo 16, versículo 14, segundo livro do Novo Testamento, a palavra de Deus nos diz. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes, não vos assusteis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali eu vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. E partindo ela, anunciou-os àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que tinham visto já ressuscitado. Amém. Pai querido, te agradecemos e te louvamos por esta oportunidade de estarmos na tua casa. Te agradecemos por cada irmão e que esta palavra possa trazer edificação aos nossos corações. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, baseado nesta passagem, eu quero falar sobre o túmulo vazio, que é a essência do cristianismo. Meus amados, Jerusalém estava numa correria frenética. Jerusalém estava se preparando para a festa da Páscoa. Uma semana antes, no domingo antes da comemoração da Páscoa, Jesus, montado num jumento, entra pelas ruas de Jerusalém. Ele vai entrando pelas ruas de Jerusalém e uma multidão que, quem sabe, foram abençoados, foram curados e souberam alguma coisa de Jesus, vinham colocando, jogando no chão folhas e palmeiras, até mesmo as suas capas, vestimentas, e vinham gritando, dizendo, Osana, Osana ao filho de Davi. Osana, Osana ao filho de Davi. E o povo vinha gritando, e o povo vinha gritando, Osana a Jesus. E aquela voz retumbante do povo chegou aos palácios de Jerusalém, chegou onde estavam os sacerdotes, chegou onde estava a cúpula política de Jerusalém, chegou até aos palácios. E eles ficaram tristes, cabisbaixo, apavorados, temos que fazer alguma coisa, temos que reagir, não pode, esse homem é um impostor, esse homem está tomando o nosso lugar, o povo está acreditando na mensagem que ele está pregando. E toda a nossa mensagem sobre a lei de Moisés está caindo por terra. E agora, os sacerdotes, juntamente com a cúpula política, num desses palácios aqui em Jerusalém, eles estavam agora reunidos, comungando, falando, como nós vamos prender esse homem. Eles colocaram no coração, nós precisamos prender esse homem. Anás, que já havia profetizado, que já havia falado, que precisava alguém morrer no lugar de todos, vamos matá-lo, mas como matá-lo, se a multidão tem ele como profeta, se a multidão está clamando que ele é Messias, se a multidão está clamando que ele é filho de Davi, como vamos fazer? E a cidade estava agitada, porque eles estavam se preparando para a festividade da Páscoa, que é a festa mais importante para os judeus, que significa a libertação de Israel do Egito, quando Israel foi liberto de 400, 430 anos da escravidão do Egito, e agora Deus havia libertado eles, e agora eles estavam então comemorando. Todo ano o judeu comemora a Páscoa de uma forma muito significativa, comemorando a libertação deles da escravidão do Egito, e eles estavam toda a cúpula, a cidade estava agitada, uma correria frenética, se preparando para a comemoração da Páscoa, enquanto o povo se comemorava para comemorar a Páscoa, os sacerdotes, junto com a cúpula política, se preparavam para como matar Jesus, como prender Jesus. naquele dia, veio a segunda, veio a terça, veio a quarta, veio a quinta-feira, aquela correria frenética, Jesus disse para os discípulos, aonde nós vamos é participar a ceia, prepare a ceia, e eles arrumaram a casa de alguém aqui, dentro dos muros da cidade de Jerusalém, e agora eles estavam, também Jesus foi com os discípulos, e ali na preparação, Jesus começou a dar as últimas orientações para os seus discípulos, Jesus começou a orientar, num desses prédios, Jesus estava junto com os discípulos, orientando, dando os últimos ensinamentos, e quando estava no auge da reunião, aonde Jesus também pega uma bacia com água e lava os pés deles, e agora Jesus institui a santa ceia, pega o pão e o cálice, e diz, olha, fazer isso a partir de agora em memória de mim, em memória do meu corpo, e agora Jesus vai falando que vai morrer, os discípulos ficam incomodados, os discípulos ficam apavorados, eles não estão aceitando muito essa conversa, eles não estavam entendendo, porque eles esperavam que Jesus seria aqueles que iriam libertar Jerusalém, libertar Israel das mãos políticas de Roma, e eles estavam apavorados, mas como esse negócio de morrer, não é assim, e foram questionando, mas Jesus foi orientando, Jesus foi ensinando, Jesus foi agora, depois de muitas orientações, Jesus começou a interceder, Jesus começou a orar por eles, você vai ver tudo isso no Evangelho de São João, capítulo 16, 17, a oração sacerdotal, Jesus começa a interceder por aqueles discípulos, Jesus começa a orar por eles, e o que me chama a atenção, pastor Aguiar, é que Jesus não ora só pelos discípulos, naquela oração, Jesus ora por mim, Jesus ora por você, Jesus ora por todos aqueles que vêm aceitar a Ele, Jesus já estava ali intercedendo, e agora Jesus na hora da Santa Ceia, está ali também ceando a Páscoa, e alguém, Jesus olha, é necessário que eu morra, e alguém vai me trair, eles ficaram todos apavorados, e os discípulos começaram a perguntar um por um, mas quem é que vai te trair, e chegaram até Jesus, sou eu Jesus, sou eu, sou eu, e de repente vem Judas, e Jesus está com Judas ao lado, e ele coloca a mão no prato, Jesus aquele que coloca a mão no prato comigo, é o que vai me trair, mas eles não entenderam, e Judas sai, e eles pensam que Jesus, tinha mandado ele comprar algum suprimento, porque quem sabe estava, ia faltar nascer alguma coisa, e como Judas era o tesoureiro, que cuidava do dinheiro, eles falaram, bom, Judas certo, virou Jesus falando alguma coisa com ele, quem sabe Judas então foi comprar alguma coisa, e Jesus sai da reunião, e vai para o Getsemane, vai para o Getsemane, e ali num local, perto de um riacho, Cidrom, Jesus ali começa a orar com os discípulos, e ele pede para os discípulos, vigile comigo, ore comigo, permaneça comigo, num desses lugares, aqui Jesus estava orando, eu não posso no momento, definir aonde é mais ou menos o local, mas Jesus estava orando, com os discípulos, e ali Jesus começou a orar, e Jesus fez três orações, Jesus deixou os discípulos mais adiante, pegou o pé do Tiago e João, e foi um pouco mais adiante, e deixou eles ali orando, e foi um pouco mais adiante, e começou a orar, e Jesus orou por mim, Jesus orou por você, Jesus orou por todos nós, ele fez orações agonizantes, ele fez oração, e voltou aos discípulos, sacudiu eles, porque eles estavam dormindo, o clima estava pesado, aquele local ali, estava pesado, as hostes infernais, estavam todas ali, para que Jesus não aceitasse, ir para o Calvário, e se ele não aceitasse, para o Calvário, nós estaríamos totalmente perdidos, nós estaríamos sem esperança, e o inferno, seria algo, natural, para todos os caminhantes, e para toda, a população mundial, mas Deus amou o mundo, e de tal maneira, que ele deu Jesus, e Jesus agora, disse, pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, é salvar o mundo, então eu estou aqui, para salvar, para ser, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus volta a orar, e quando ele volta a orar, vê os discípulos, dormindo outra vez, e Jesus volta a orar, pela terceira vez, e quando ele está ali orando, o seu suor, se torna em gotas de sangue, e ele começa a orar, vendo todo o sofrimento, que iria passar, não tanto o sofrimento, físico, mas principalmente, porque ele era santo, ele nunca pecou, não houve pecado, não houve pecado, na sua vida, mas agora ele sentiu, que o pecado, de toda a humanidade, estaria sobre ele, e isso fez, com que ele gemesse, isso fez, com que ele transpirasse, gotas de sangue, porque ele nunca pecou, mas agora o pecado do mundo, estava sobre ele, e quando ele se levanta, daquela situação, acordam os discípulos, e disse, vamos, é chegada a minha hora, e quando eles se levantam, vem Judas, com uma turba, de pessoa, uma multidão, de pessoas, com varapaus, paus, com chicotes, com tantas coisas, e agora Judas vem, a dar um beijo, em Jesus, e Jesus olha, para Judas, e disse, amigo, o que viesse fazer, amigo? Judas, Judas, sabia, onde Jesus orava, Judas sabia, onde Jesus estava, Judas sabia, o local, de oração, a bem da verdade, que muitas vezes, Judas esteve, nesse local, orando também, orando, aquelas orações, que não sobem, porque o coração dele, já estava, envenenado, mas ele sabia o local, eu quero lhe dizer, fica tranquilo irmãos, o diabo sabe, o lugar, onde você ora, o lugar, o diabo sabe, o lugar, que você congrega, mas ele não vai poder, tocar em você, porque você está escondido, nas mãos do Senhor, você está escondido, nas mãos do Senhor, aleluia, e ali, Jesus disse, vocês iam prender, sou eu, quando ele disse, sou eu, eles caíram, todos aqui, eles caíram, e ficaram em pé, outra vez, vocês iam prender, Jesus já disse, sou eu, e prenderam Jesus, e agora, começa, naquela noite, para a madrugada, um processo terrível, um processo condenatório, um processo injusto, um processo, comungado, com os sacerdotes, e estava ali, com falsas testemunhas, falando os impropérios, terríveis para Jesus, e vem então, a sexta-feira, a sexta-feira, da crucificação, Jesus é crucificado, uma manhã, uma madrugada, de julgamentos, dos mais terríveis, soldados, falando palavrões, guspindo, no rosto de Jesus, dando bofetada, taparam os seus olhos, e falaram, tu és o Cristo, profetiza quem te bateu, as chibatadas, e agora, já no começo da tarde, ou já ainda bem no começo da manhã, ali pelas nove horas, colocam uma cruz sobre ele, e vão fazendo ele levar uma pesada cruz, pela via dolorosa da cidade de Jerusalém, e ele vai levando, as chibatadas nos seus ombros, e agora, vão falando impropérios, quem sabe, muitos daqueles, que um domingo antes, falaram, Osana, ao filho de Davi, Osana, ao filho de Davi, agora, quem sabe, estavam junto, com a multidão gritando, deve ser crucificado realmente, deve ser crucificado, e assim foi, saiu a sentença, crucificação, que era a sentença fatal, a sentença mais temerária, a sentença mais terrível, que poderia alguém ser julgado, era a morte, e morte de cruz, e vão para o Calvário, e no Calvário, pegam Jesus, prendem, suas mãos, com pregos, seus pés com pregos, uma coroa de espinho, e ali, Jesus passa gemendo, mais ou menos, umas seis horas, Jesus passa na cruz, gemendo, falou algumas palavras, que ficaram, gravadas, na Bíblia Sagrada, e por último, ele disse, pai, nas tuas mãos, eu entrego, o meu espírito, e deu um suspiro, gritando, está, consumado, tudo que ele veio fazer, para salvar a minha vida, e a tua vida, estava, realizado, algumas mulheres, estavam ao pé da cruz, o único discípulo, que estava ao pé da cruz, era João, e algumas mulheres, ali, estavam, e agora, elas começaram a olhar, aonde era o sepulcro, aonde eles colocaram, porque eles tiraram, Jesus da cruz, porque tinha que tirar, antes das, dezoito horas, porque dezoito horas, começava, o sábado, para os judeus, e então, eles tiraram, Jesus da cruz, e agora, colocaram, no túmulo, num túmulo, emprestado, numa pedra, numa rocha, de pedra, e colocaram, Jesus, naquela rocha, e agora, naquela rocha, as mulheres, estavam olhando, aonde colocaram, Jesus, colocaram, Jesus, uma grande pedra, veio e tapou, a porta, a boca, da sepultura, e aquelas mulheres, ficaram ali, olhando, olhando, e todos foram, para as suas casas, porque começava, o sábado, e o sábado, para os judeus, era momento sagrado, ninguém podia fazer nada, não podia comprar, não podia fazer nada, no sábado, mas eu quero lhe dizer, uma coisa para vocês, as melhores notícias, que o mundo, já ouviram, vieram do túmulo, vazio de Jesus, sem a ressurreição, o evangelho, teria terminado, com más notícias, mas o evangelho, não terminou, com más notícias, a história da páscoa, da páscoa, não termina, num funeral, mas sim, com uma festa, o túmulo, vazio de Cristo, foi o berço, da igreja, eu quero dizer, para a igreja, nesta noite, que, são milhões, e milhões, de vidas, transformado, por Jesus, porque, Jesus ressuscitou, e a maior prova, que Cristo está vivo, é você, estar aqui na igreja, é você, estar aqui louvando a Deus, é você, estar adorando ao Senhor, é você, estar cantando, a existência da igreja, é a prova, que Jesus está vivo, a existência, da tua vida, salva, arrependida, transformada, pelo poder de Deus, é uma prova, incontestável, da ressurreição, de Jesus, a páscoa, dos judeus, fala de libertação, assim também, a páscoa, dos cristãos, fala com a, fala da alegria, da libertação, que a morte, e a ressurreição, de Jesus Cristo, trouxeram, para todos nós, não podemos, em hipótese alguma, perdermos, a real dimensão, da verdade, que cerca, o maior, ato de amor, pela humanidade, que Cristo, é a nossa, páscoa, isso quer dizer, que Cristo, é a nossa, libertação, não é possível, celebrar a páscoa, sem o Cristo, ressurreto, se você, passa, se você, ir a qualquer lugar, se você, andar em qualquer lugar, se você, for em qualquer, lugar, ou estiver, em qualquer situação, saiba, que você, não estará sozinho, porque, o próprio Jesus, que vive, ele disse, eis, que eu estarei, com você, estarei convosco, todos os dias, até a consumação, dos séculos, nós vemos, as mulheres, elas foram, até o túmulo, aquelas mulheres, elas viram, e agora, elas colocaram, no coração, nós precisamos, ir lá, no túmulo, para, é, colocar, algumas especiarias, alguns aromas, no corpo, do Senhor, e aquelas mulheres, viram, onde Jesus, foi sepultado, sábado, elas não podiam, fazer nada, mas elas, estavam agora, é, preparadas, e elas saíram, de madrugada, ainda escuro, no frio, daquela madrugada, três mulheres, dirigiam-se, pelas ruas, escuras, é, ainda, estava, aquele tempo, aquela penumbra escura, querendo amanhecer, elas, andavam, por Jerusalém, os corações, abatidos, elas, estavam, arrebentadas, por dentro, por tudo aquilo, que elas, presenciaram, na sexta-feira, anterior, dois dias, anterior, elas, tinham, presenciado, a sexta-feira, da crucificação, elas, tinham, presenciado, toda a barbaridade, que fizeram, contra, Jesus, mas, o dia, agora, estava, amanhecendo, e, essas mulheres, se arrastavam, lentamente, sobre as ruas, Jerusalém, rumo ao sepulcro, aonde, elas, viram, que Jesus, estava, sepultado, mas, elas, estavam, preocupadas, porque, elas, sabiam, que, uma grande pedra, envolvia, aquela, tumba, aquela, sepultura, as esperanças, dessas mulheres, estavam, sendo, esmagadas, estava, morta, sepultada, lacrada, com a pesada pedra, que foi colocada, para tapar, a entrada, do sepulcro, e, para ficar, as coisas, mais complexas, mais complicadas, na vida, dessas mulheres, um, os sacerdotes, incentivaram, é, Pilatos, decretar, que um, batalhão, que alguns, soldados, ficassem, vigiando, o túmulo, porque, eles falaram, aquele homem, aquele homem, ele falou, que ao terceiro dia, ressuscitaria, nós, não acreditamos, nisso, mas, para que não venha, ter nenhum, de sabores, mande uma guarda, e agora, uma guarda, ali, estava, vigiando, o sepulcro, de Jesus, e essas mulheres, tinham mais, é, esse obstáculo, de enfrentar, soldados, que estavam ali, cuidando, do túmulo, todos os sonhos, parece que foram-se embora, mas, elas, se encorajaram, para chegar, até o túmulo, e como última, medida de devoção, elas, desejavam, ungir o corpo, do Senhor, o que me chama a atenção, é que essas mulheres, enfrentaram, todos os problemas, todas as desvantagens, elas, viram, que uma, forte pedra, foi colocada, elas, sabiam, que guardas, estava ali, mas, elas, queriam, é, realmente, fazer alguma coisa, percebemos, que todos os momentos, que essas mulheres, elas, enfrentaram dor, enfrentaram a situação, a diversa, mas, em todos os momentos, elas, queriam, expressar, o amor profundo, que elas, que elas, tinham, por Jesus Cristo, as mulheres, ou, as mulheres, as mulheres, foram o último, que as últimas, que saíram, lá, da crucificação, e foram as primeiras, que chegaram, ao sepulcro, e por isso, elas, foram as primeiras, a ver, a saber, que Jesus, estava vivo, naquela manhã, gloriosa, da ressurreição, aquelas mulheres, elas, tiveram, algumas experiências, a primeira experiência, que me chama a atenção, na vida, dessas mulheres, é que elas, queriam ver Jesus, mesmo Jesus morto, mas, elas, queriam ver Jesus, ou, elas, queriam ver Jesus, tudo, acontece, na vida, de uma pessoa, quando, uma pessoa, quer ver Jesus, e, quando, a pessoa, quer ver Jesus, vai encontrar Jesus, quando, a pessoa, quer ver Jesus, a pessoa, vai entender, que Jesus, também, já está, há muito tempo, atrás, dessa pessoa, eu, estou, lembrando, de Zaqueu, ele, queria ver Jesus, mas, antes, ele, pensava, que, é só ele, que, queria ver Jesus, e, ele, ficou, lá, escondido, na árvore, querendo ver Jesus, e, ele, viu Jesus, mas, Jesus, parou, embaixo, da árvore, e, diz, ei, você, não, vai só me ver, eu, quero, ficar na tua casa, na tua casa, ele, quer, fazer morada, na tua casa, aquelas, mulheres, tinham, uma outra dificuldade, a pedra, que, estava, na porta, do sepulcro, essas, mulheres, estavam, sem, noção, a pedra, era, muito, pesada, mas, assim, mesmo, elas, foram, elas, não, queriam saber, e, elas, estavam, andando, e, a Bíblia, diz, que, elas, falavam, quem, vai, nos, ajudar, remover, a pedra, era, a preocupação, delas, eu, sei, que, você, anda, muito, preocupado, quem, vai, remover, essa, pedra, quem, vai, remover, esse, obstáculo, quem, vai, remover, essa, situação, que, estou, enfrentando, calma, calma, o Espírito Santo, está, resolvendo, Jesus, está, entrando, em, ação, essas, mulheres, estavam, indo, a sepulcro, preocupada, mas, já, era, uma, preocupação, desnecessária, porque, a, pedra, já, estava, removida, por, fé, creia, que, esse, obstáculo, essa, pedra, essa, situação, já, está, removido, em, nome, de, Jesus, creia, que, está, removido, toda, situação, que, você, está, vivenciando, contrária, negativa, em, nome, de, Jesus, seja, removido, como, foi, removida, roubar nossas energias, tirar nossos olhos do foco, do alvo, do objetivo principal, muitas vezes, nós gememos sobre nossos, problemas, sobre as nossas dificuldades, mas, tudo está solucionado, se, você, entregou a tua vida ao Senhor, confia nele, e, ele, tudo fará, aquelas mulheres, tiveram a experiência, de serem consoladas, quando elas, chegaram do túmulo, o túmulo, a pedra, estava, já removida, elas ficaram apavoradas, elas entraram, ficaram apavoradas, começaram a chorar, ali, apareceu, anjos, e, um dos anjos, um anjo, disse, a quem buscar? Por que, vocês estão chorando? Ele, ele, que vocês estão procurando, ele não está mais aqui, ele, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, esse que ressuscitou, está aqui, para manifestar, a sua presença, a sua vida, nós pregamos, irmãos, o Cristo, que esteve morto, mas, está vivo, e não, o Cristo, que esteve vivo, está morto, nós pregamos, um Cristo, que está vivo, e ele está aqui, junto conosco, sem a ressurreição de Jesus, não haveria cristianismo, não haveria igreja, não haveria vida transformada, a ressurreição, é o coração da nossa fé, se Cristo, não houvesse, ressuscitado, a nossa pregação, seria em vão, nós vemos, muitas evidências, da ressurreição de Jesus, a maior evidência, eu vejo aqui na igreja, eu vejo, é você, louvando, adorando, bem dizendo ao Senhor, irmãos, nenhum outro acontecimento, poderia ter transformado, homens e mulheres, tristes, e desesperados, em pessoas radiantes, de alegria, e inflamados, com um novo vigor, esses homens, que estavam, todos apavorados, que estavam, todos, medrosos, desesperados, agora, eles estavam, cheios de fé e coragem, somente o Cristo, ressurreto, e que vive entre nós, é que pode nos dar força, para prosseguirmos, a jornada, da nossa fé, aqueles discípulos, que estavam, todos, amedrontados, cheios de pavor, a maioria deles, fugiram, na ocasião, da prisão de Cristo, porém, agora, após a ressurreição, estavam dispostos, a morrer, em vez, de renunciar, a fé em Jesus, eles estavam dispostos, a enfrentar, todas as agruras, mas jamais, negar a fé, aqueles discípulos, impotentes, mas agora, com a experiência, que tiveram, com Cristo vivo, eles estavam, dispostos, a enfrentar, todo o constrangimento, espancamento, apedrejamento, execução, eles estavam dispostos, a tudo, porque, eles tiveram, experiência, com Cristo vivo, porque Jesus, apareceu para eles, e disse, eu estou aqui, naquele dia, Jesus apareceu, para muitos, e eles, não, ficaram, acreditando, muito, e, naquela época, passou, a guiar, havia, uma, havia, uma discriminação, contra as mulheres, e a Bíblia, disse, que, naquela época, eles não acreditavam, o testemunho, das mulheres, e os próprios discípulos, não acreditaram, e Jesus, teve que chegar, aonde estavam, os onze agora, Jesus aparece, oh, aleluia, ele diz, estou aqui, sou eu, aleluia, e Jesus, não vai prender, por que, vocês não acreditaram, nos testemunhos, das mulheres, por que, vocês não acreditaram, no testemunho, das pessoas, sou eu, irmãos, a realidade, a manifestação, do Cristo vivo, trouxe uma nova dimensão, de vida, para aqueles homens, e agora, em hipótese alguma, eles estavam dispostos, a negar a sua fé, essa experiência, de ter visto, o Cristo vivo, trouxe uma nova dimensão, na vida deles, o Cristo ressurreto, é o Deus que restaura, a ressurreição de Jesus, nos fala de um novo começo, a ressurreição de Jesus, fala de perdão, a ressurreição de Jesus, fala de esperança, a ressurreição de Jesus, fala de restauração, a ressurreição de Jesus, transformou aqueles homens medrosos, em homens corajosos, e Jesus chama eles, de irmãos, e Jesus nesse dia, dá uma missão para eles, olha, agora é vocês que precisam anunciar, e vão e preguem, e de por todos os povos, nações e raças, e falem, de minha pessoa, o Cristo ressurreto, é o Deus que vai a nossa frente, não precisamos mais temer o futuro, porque aquele que ressuscitou, dentre os mortos, sempre vai a nossa frente, irmãos, não ande vacilando, vacilante, não ande com passos trópicos, mas ande com passos firmes, porque Jesus ressuscitou, e Ele está aqui entre nós, e Ele veio para te abençoar, e Ele vai a tua frente, o cristianismo, não é apenas um credo, mas é uma pessoa, que ressuscitou, dentre os mortos, ser cristão, é seguir as pisadas de Cristo, do Cristo vivo, que vai a nossa frente, Jesus está presente, em nosso meio, Jesus está presente, em todos os lugares, Ele está presente, na nossa adoração, Ele está presente, quando nós estamos no culto, mas Ele está presente, nas horas mais amargas da vida, nas horas mais difíceis da vida, nas horas de lágrimas da vida, Ele não te abandonou não, Ele está presente, e Ele está contigo, e chegará o dia, que Ele vai enxugar, todas as lágrimas dos nossos olhos, e nós vamos reinar, para todos sempre com Ele, com Ele nós estaremos vivos. Legenda Adriana Zanotto, Legenda Adriana Zanotto, Legenda Adriana Zanotto, Legenda Adriana Zanotto, Legenda Adriana Zanotto,